Dá-lhe, boy! Tchá, caralho! Yeah! Tudo bem? Alô, senhor! Obrigado. Pronto, esse foi o tempo que durou a luta de bambam e popó. Ai, que porra é aquela, gente? Pra quê isso? Não precisava. Vocês acreditam na frase que quanto maior a expectativa, talvez seja maior a decepção? Tá aí, o Brasil viu a decepção. Porque tem gente que é assim, né? Ah, não, que eu vou agora focar na academia, dois meses, para. Ah, não, que na cama eu vou arregaçar, broxa. Ah, não, que eu vou nocautear popó e chocar o mundo. 36 segundos. Acabou, nossa, quando eu vi aquilo, quando começou a luta, eu olhei aquilo e eu vi a cara de decepção. Não foi nem de bambam, não. Foi das pessoas que assinaram o pre-bevil para assistir. Você tem noção do que é você pagar uma assinatura para ver um ex-BBB fazer aquilo e nem poder botar ele no paredão? Que tristeza. Quando eu assisti, eu olhei aquilo e falei, descobri o erro. O erro foi botar tiro-lipa para apresentar a luta. Foi o erro, era para ter sido o Pedro Bial. Porque pelo tempo da luta, pelo menos o discurso dele, dá para segurar a audiência. Mais tempo. Ali, eu lembro que eu estava fazendo um show em Garanhuns, lá em Pernambuco, no interior de Pernambuco. Eu estava fazendo um show, acabou o show, eu fui para um bar assistir a luta. Quem assistiu a luta aí? Grita aí. Olha aí, quatro pessoas assistindo. Foi uma audiência maravilhosa essa luta. Eu fui para um bar assistir a luta. Eu fui para um bar e aí quando começou a luta, eu abri o story no Instagram. Eu falei, porra, agora vai. Aí eu abri o story, eu falei, começou. Acabou, olha aí. Acabou. Come no meu story a luta inteira. Eu vou ser processado pelo Canal Combate, eu tenho certeza. Eu transmiti a luta inteira. Olha, quando eu terminou a luta, o Instagram mandou uma notificação para mim. Falou, esse vídeo está muito curto, deseja transformar em foto? E virou um gif, aquela porra. 36 segundos, 36 segundos. Popó, acabou a luta, molhado. E era do banho ainda do vestiário. Não deu nem tempo de fazer nada. Vocês têm noção? Bambam apanhou de costa, porra. Olha, quem já apanhou da mãe, sabe como é você levar uma surra de costa. Aquilo ali é aquele momento que você está na rua brincando e sua mãe está na porta de casa com um cinto na mão. É a fivela do cinto para cima. E é um cinto pequenininho, aquele que tem escrito festa do peão de barretos, desse tamanho. E ela fica girando aqui, girando, e você olhando. Por isso que o nome é Rodeio. Foi uma mãe que estava rodando o cinto. E você olha naquele momento e você aprende ali aquele movimento de costas. que você depois, na academia, você sabe que é para a escápula. Mas de criança a gente já sabe o que é. Que é aquele momento que a gente enverga aqui, que é para calcular o tempo de passar e o cinto não bater em você. Todo mundo já viveu esse momento, né? Você vai andando e passa para dentro e você vai aqui, armado, parece um avestruz. Quando está chegando na porta, você fala, não precisa disso não, mãe. Você só escuta o vum do cinto. Aquilo ali, se você botar um afinador, acusa uma nota na hora. É si bemol aquele cinto. Si bemol. Nossa, 36 segundos. 36 segundos. Olha, o Whindersson ficou puto. O Whindersson ficou puto. O Whindersson ligou, papapó. No outro dia falou, aí quer dizer que na minha vez, eu tenho que esperar 12 minutos. Se eu soubesse, numa tapa eu tinha caído e tinha acabado essa porra também. Fui vergonha no Brasil. Ai, cara, que loucura, que loucura. Mas teve coisas boas nessa luta, sabe? Eu acho que teve coisas boas. Mas foi uma luta que teve várias lutas antes, né? E todas as lutas anteriores foi tudo luta de subcelebridade, né? Dos influencers. E olha, eu não sei você, mas não há nada mais gostoso do que ver o influencer apanhando. Nossa! Quando eu estava vendo aquilo, todo mundo já viu algum tiktoker na vida e pensou, ah, um morro. Principalmente na época daquela live NPC que tinha, né? Olha que raiva. Olha, aquele florzinha. Florzinha. Aí o outro. Café. Café, olha. Café. E eu olhando aquilo pensando, ah, um rodo. Um rodo. Nossa, cara, olha aquilo ali. Olha, eu gostei. Eu gostei. Teve uma luta que foi a mendigata com a mulher de popó. A mendigata, que é uma ex-paniquete. A mendigata com a mulher de popó. E eu pensei, isso aí é injustiça. Porque você ver uma lutadora profissional espancando uma mendiga era pra ser proibida. Não concordei de cara. E depois eu fiquei ainda mais puta ainda porque eu soube que a mendigata tinha dado luz há três meses atrás. Três meses atrás ela deu luz e estava lutando. Eu pensei, por isso que perdeu. Cuchilou no ringue. Com certeza. Eu sou pai de bebê. Eu sei como é não dormir. Ela cochilou, levou um murro, saiu de olho roxo. Ah, mas foi a pancada. Não foi. Aquilo é loilheira. Ela já foi com aquilo. Eu sei como é não dormir. A última fecha fantasia que eu fui, eu fui de panda, sem maquiagem nenhuma. Agora, eu acho que ela foi muito burra. Ela poderia ter burlado ali. Algum pouquinho ela poderia ter burlado. Ela poderia ter enganado. Tem regra que você consegue burlar. Por exemplo, ela entrou no ringue. A mulher de popó vindo pra cima dela. Mas com certeza, do nada, eu tenho botado o peito pra fora e leite na cara dela. Nunca vi uma regra no box que não permite leite materno na cara do adversário. Eu nunca vi. Tinha botado o leite materno na cara pra dar a concentração dela e dar um... O Whindersson contou piada, porra. Por que ela não podia? Podia ter botado o leite materno. Agora, isso, claro, que se ela estiver amamentando, né? Porque aí, se ela não estiver amamentando, aí fodeu. Aí não tem jeito mesmo, não. Porque você sair jogando lata de nã, a luta sai muito cara. Aí eu acho que não ia estar compensando muito. Eu dou valor. Eu dou valor, sabia? Eu gosto muito de ver luta de mulher assim. Eu dou valor mesmo. Eu queria... Eu acho que todas as mulheres poderiam aprender arte marcial. Todas as mulheres deveriam ser especialistas em arte marcial. Quem ia gostar eram os dentistas. Os dentistas iam pirar. Porque cada otário que soltasse gracinha na rua ficassem os dentes. Olha! Tome, ó! E a economia girando. E recalchutando os dentes. E a economia girando. É isso que eu acho que tinha que ser. É isso que eu acho que tinha que ser. Eu gosto da luta e eu acho que... Eu achei esse evento muito foda porque eu acho que é um evento que tem que acontecer mais vezes. Tem que acontecer porque eu acho que o pessoal já está cansado já, né? Hoje em dia vive-se a era da internet, dos influencers, da porra toda. O pessoal já está cansado de ver esses profissionais já, lutadores, profissionais. A galera quer ver as brigas da celebridade. Cantor lutando, né? Os apresentadores de TV lutando. Eu, não sei vocês, mas eu queria muito ver uma luta de MMA ou de boxe de coach. seria maravilhoso. Porra, olha, imagina dois coach lutando. Na apresentação, entra um com a faixa, mude seu mindset, olha. Do outro lado vem o outro, foguete não tem ré. Eu queria, muito. Isso aí iria mover o país. Agora, eu acho que ia ser... Tinha um risco grande de ser uma luta meio ruim de ver, né? Porque os coach é tudo concurso online. Não ia treinar presencial, né? Quando treinasse presencial, não ia saber o que fazer. Ia chegar no treinador e falar, mas cadê meu saco de pancada? Aí o cara, tá ali. E ele, ué? Mas aquilo ali é o cartaz da minha palestra. Pois é, é um saco. Já assistiu? Assiste essa merda aí pra tu ver como é um saco. Nossa, eu fico pensando assim, a gente tem que concordar numa coisa. Bam, bam. ele foi um puta gênio na arte de agitação. Porque ele parou o Brasil inteiro. Todo mundo foi assistir a porra da luta. Menos aqui, né? Porque aqui só tinha quatro pessoas. Mas o Brasil... O Brasil parou pra ver... Meu amigo é Gasson. Ele tava trabalhando. Ele pediu liberação do chefe pra assistir a luta. Ficou puto porque conseguiu folgar 36 segundos e voltou a trabalhar. Agora, depois da luta saiu a entrevista de bambã, né? Dizendo que era tudo marketing. Não, ali era tudo marketing. Eu nem luto boxe. Aquilo ali foi só pra poder mover o Brasil mesmo e ganhar dinheiro. Eu pensei, agora, né? Agora que o mundo inteiro viu você sendo espancado. Agora é muito fácil. Parece aqueles caras, né? Que quer dar em cima da amiga e aí levam fora. Aí ele fala, tá brincando. Você acha que ia querer ficar contigo? Você não ia querer, não. Mas se vacilar eu boto pra dentro. Bambã caiu, olha, Bambã caiu de costa. Bambã caiu de joelho. Bambã caiu de joelho. Começou a apanhar de costa. Eu li aqui, eu li aqui e falei, olha aí, pra luta a dor não. Mas de repente ator da paixão de Cristo talvez possa ser um bom negócio. O ruim é se ele estivesse encenando e olhasse pra trás o centurião fosse popó. Aí o bicho ia pegar. Tem gente que pergunta pra mim, Flávio, o que você achou dessa luta? Eu achei o seguinte, eu acho que foi uma luta muito importante pro Brasil. Pro Brasil foi muito importante porque há muito tempo atrás eu não vi um país tão unido. Eu acho que o Brasil ainda está muito dividido com questão política, muito polarizado. A seleção brasileira não consegue mais unir o Brasil. vocês têm noção que um país inteiro se uniu em prol de um esplancamento a um ex-BBB. Olha a responsabilidade. Olha a responsabilidade que popó colocou na nossa vida. É isso mesmo. Eu fico até pensando, eu acho que popó precisa olhar os próximos adversários dele pra poder a gente conseguir mover esse país. Vocês têm noção que está nos punhos de popó o futuro dessa nação? Olha, fazia muito tempo que eu não via todo mundo rindo se abraçando e dizendo nossa, que saudade de todo mundo junto odiando o mesmo adversário. Olha que lindo popó causou. Eu quero já ver os próximos adversários porque tem que ser adversário que vale a pena mesmo que todo mundo pare em prol de um só. Eu já quero ver popó lutando com o Dudu Camargo. Seria do caralho. Pô, olha que maravilhoso popó e o Dudu Camargo Dudu Camargo entrando no ringue e popó de frente pra ele ele se cagando todo. e o treinador eu jogo a toalha eu jogo a toalha e ele jogue que eu preciso me limpar. Ele pega a toalha se limpa bota no microondas olha que entretenimento. A televisão brasileira não ia ser tem gente que eu queria ver outro que eu queria ver lutando com o popó Rodriguinho do BBB. Rodriguinho saiu agora, né Rodriguinho? Todo dia dizendo que ia bater em Davi bater em Davi e Davi como todo bom baiano respondendo lá ele não vai bater nada aqui não você tá doido sua desgraça você tá doido você tá doido sua misera não vai bater nada aqui não sua desgrama eu queria ver Rodriguinho lutando com o popó porra Rodriguinho não aguenta dá pra ver na cara dele que ele não aguenta uma briga imagina ele entrando no ringue popó dá o primeiro murro ele começa a chamar os amigos pra ajudar entra Péricles olha que do caralho Péricles entra e fala e se eu levar o freio e a doideira rolando aqui eu queria eu queria tem luta que eu queria ver acho que tinha que começar a motivar mesmo pra o Brasil ter mais luta assim Faustão e Silvio Santos imagina não porque Silvio Santos já tá velho mas Faustão tá transplantado pode ser que equilibre imagina os dois e o juiz dizendo cada um pode usar uma arma do seu programa entra Faustão com aquele canhão da ponta do rio que cai Silvio Santos com o peão da casa própria que briga linda não ia ser primeiro murro que Silvio Santos desce Faustão caiu no chão e Silvio Santos mas vai pra lá vai pra lá e o juiz contando um, dois, três pim um, dois, três pá pim é isso que eu quero ver na televisão brasileira as pessoas não tão sabendo fazer o marketing eu deveria eu cuidar dessas coisas deveria eu cuidar dessas coisas teve outra luta que teve MC Gui e Nego do Borel essa aí eu nem comento quem ganhou foi a música brasileira enquanto eles lutavam não tinha ninguém fazendo música deixa quieto deixa quieto deixa quieto foi ótimo todo mundo saiu ganhando nessa luta aí nossa cara vocês tem noção cara foi a primeira vez a luta de popó e bambam foi a primeira vez que eu vi pessoas assistindo uma luta rindo olha que lindo isso pode ver daqui pro fim do ano se tiver algum prêmio melhores vídeos de comédia essa luta vai entrar vai concorrer com certeza eu lembro eu lembro da imagem eu lembro da imagem de bambam lá em cima vocês viram isso bambam lá em cima na hora de entrar bambam com um roupão horroroso um crucifixo na mão olha o olho cheio de lágrima com a coroa do Burger King vocês viram aquilo com a coroa do Burger King porra eu olhei aquilo pensei comprou um Whopper e ganhou a coroa ele com a coroa o olho cheio de lágrima o olho cheio de lágrima e eu olhando olha a cara dele ele parecia menino quando se perde da mãe no supermercado sabe que fica olhando procurando a mãe com aquela cara assim e ele pensando meu Deus o que é que eu vim fazer aqui olha aquela descida de bambam naquela escada com certeza aquela música que tava tocando na cabeça dele tava outra tava tocando uma puta música foda e ele descendo e aquela música na cabeça dele vai dar merda vai dar merda vai vai dar merda vai aí agora eu vi ontem eu vi a entrevista dele que ele ganhou seis mais de seis milhões pra lutar mais de seis milhões aí eu pensei compensa compensa seis milhões mas Flávio você lutaria por seis milhões eu falo não só lutaria como apanharia seis milhões de reais eu apanhava depois ia no médico ia resolver tudo costurava o que tivesse de costurar seis milhões primeiro que eu não sei lutar é certo que eu já ia apanhar e eu ainda ia fazer a questão de divulgar a minha surra ia botar na internet galera todo mundo assina o Comunal Combate aí liga na Globo que sábado dez horas eu estarei apanhando apanhando bora todo mundo eu ia apanhar só que eu ia com estratégia a estratégia que a a mendigata não teve com a mulher de Popó eu ia ter na minha luta eu ia entrar Popó vindo pra cima de mim quando Popó fosse dar o primeiro murro eu ia chamar alguém mais forte pra me ajudar ia falar padre Marcelo assuma aqui muito obrigado estamos juntos sou Flávio Andrade muito obrigado continue meus a...